O que é o início da vida pública? Início da vida pública. Jesus tem 30 anos. Como é que ele é aos 30 anos, hein? Como é que ele é? Todo mundo que está aqui, sem exceção, tem uma imagem na sua mente. Quando a gente fala o nome Jesus, vem uma fisionomia na sua cabeça. Estou certo ou não estou? Então vamos fazer um exercício. Feche os olhos. Feche os olhos. Todo mundo fecha os olhos. Agora pensa em Jesus. Como é que ele era? Pode abrir os olhos. Olha lá. Hã? É ou não é? Você imaginou assim, fala a verdade. Inevitavelmente, quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa num homem de muito boa aparência, correto? A gente pensa em feições finas. Olha lá. Um rosto fino, nariz fino, uma sobrancelha bem desenhada. Quase frequentemente nós pensamos em olhos claros. É ou não é? Quase frequentemente pensamos em olhos claros. Também está na nossa imaginação um cabelo grande, bonito, com caimento, liso. Esse é o Jesus da nossa imaginação, que a gente foi apresentado. Nos nossos dias, por causa do cinema, por causa de Hollywood, a imagem de Jesus já está ganhando até um plus. De um homem bem apresentado. Porque homem não existe homem bonito, né, gente? Existe homem bobinho, bem apresentado. Então, de boa pinta, bem apresentado, Jesus agora está ganhando status de quê? De galã. Não é? As mulheres falaram... Então, Jesus agora já tem outras características, né? Aquele olhar penetrante. Essa é a imagem que hoje está sendo criada a partir de Hollywood. Mas eu quero questionar um pouquinho aqui a lógica dessa imagem que nós temos. Primeiro, essa fisionomia, ou aquela que eu apresentei para vocês inicialmente, ela corresponde, será, à fisionomia do povo judeu, do povo palestino, da região onde Jesus nasceu? Essa fisionomia corresponde a que povo, a que nacionalidade? Claramente, o Jesus que a gente conhece é um Jesus europeu. Eu diria que é um Jesus italiano, não é? No máximo, espanhol, mas não sai muito dali, não. É um Jesus europeu. Então, de onde que veio a construção dessa imagem? Bem, certamente, essa imagem começou a ser construída na Idade Média, a partir do Renascimento, a época dos grandes pintores que reproduziam para a igreja as cenas da vida de Jesus. Eu pergunto para vocês, como é que os pintores do Renascimento, os pintores italianos, os pintores europeus, iam reproduzir, iam imaginar Jesus? Eles fizeram um Jesus com aquilo que havia de mais belo, de mais bonito, dentro do povo deles. Não é isso? Então, dentro de uma cultura europeia, talvez essa é a reprodução do que existe de melhor, de mais belo. Nós somos assim, nós vamos escolher e imaginar aquilo que tem ao nosso redor e a gente vai pegar o melhor daquilo e atribuir àqueles personagens a quem a gente tem admiração. Vejam só, se vocês pensarem bem, Tiradentes, a imagem que a gente tem de Tiradentes é muito próxima da imagem de Jesus Cristo, não é verdade? Por quê? Pegamos um personagem que a gente admira, que a gente acha importante na história e colocamos lá as características que a gente considera de mais interessante. Mas, certamente, essas não são as características do povo judeu. E agora, cumprindo a promessa que eu fiz para vocês na aula passada, eu vou mostrar para vocês a foto de Jesus. Tá bom? Em primeira mão, vocês são privilegiados de poder conhecer a imagem verdadeira de Jesus. Estão preparados? Estão preparados? Todo mundo sentado direitinho na cadeira aí, não tem chance de ninguém tremer nem nada, né? Segura aí nos braços que lá vem Jesus. Olha pela última vez. Muito bem. Aí está a foto de Jesus. Por que essa reação de espanto, gente? Eu ouvi até um cruz credo aqui na frente. É engraçado, né? Às vezes a gente imagina um apóstolo de Jesus assim, mas Jesus não, né? Por que Jesus não pode ser assim, gente? Não é? Então, brincadeiras à parte, certamente essa não é a imagem de Jesus. Mas, essa é a imagem mais fidedigna possível de um contemporâneo. Alguém que viveu na mesma época de Jesus e no mesmo lugar que tinha, vamos dizer assim, o mesmo gene, o mesmo DNA. Alguém pertencente ao mesmo povo. É uma história interessante. Foi encontrado um crânio do século I, lá na região de Israel. Então, vários cientistas, vários estudiosos, gente que estuda etnia, características, biólogos, eles se juntaram para, a partir daquele crânio, montar a reprodução do que era o rosto daquele homem. E esse é o resultado. Então, esse é um judeu do século I que viveu na mesma época de Jesus. Daí nós podemos chegar às conclusões sobre quais são os traços, as características físicas do povo naquela época. Bem, cabelo, esquece aquele cabelo lisinho, com peso, bem tratado, né? O cabelo é um cabelo muito mais, a gente chamaria aqui na nossa cultura de seco, crespo, grosso, né? A mesma característica do cabelo da cabeça também vai ter a barba e as sobrancelhas. As sobrancelhas são grossas. Os traços todos são grossos. Aí você vai ver nariz, boca, orelha, tá? As características, então, são mais grossas do que a gente está acostumado a imaginar. Uma outra coisa para a gente ver é que a pele é uma pele morena, tá? Não existe, até os dias de hoje, judeu do olho azul, né? Judeu clarinho, branquinho, né? A pele deles é uma pele mais morena. É, até aí está parecendo que o olho é verde, mas não é não, é um castanho, né? É um efeito da imagem. E no caso de Jesus, eu ainda fico imaginando que a pele dele era mais morena do que o normal, porque nós vamos ver a partir da aula de hoje que, seja em razão do trabalho dele, lembram do trabalho dele? Não era um trabalhozinho de gabinete, de escritório, não. Então, seja em razão das muitas viagens e das andanças que ele fez, ele passou a vida pública toda dele andando, gente, de um lado para o outro. Então, a pele dele certamente era mais curtida de sol, uma pele mais acabada, né? Então, a essa altura, você já deve estar lutando contra você mesmo. Não é possível que Jesus era feio, né? Será que nós temos alguma base para afirmar que Jesus era feio? Agora, não estou falando mais de características, não, né? Porque alguém pode ter a sombra na selha grossa, mas é bonito. Mas estou falando assim, de feio mesmo. Será que nós podemos afirmar isso? Ah, alguém já está me ajudando aí. Olha, na Bíblia, nos Evangelhos, nós não temos nenhum texto que se refere à aparência de Jesus. Nenhum texto, nos Evangelhos. Mas nós temos, no livro do profeta Isaías, que foi escrito 700 anos antes de Jesus, uma referência que, talvez, de acordo com a interpretação, possa trazer para a gente algum indicativo sobre a aparência dele. Está em Isaías, no capítulo 53, no versículo 2. Isaías 53, versículo 2. Será que vai dizer aí que Jesus era atrair as pessoas por causa da aparência? Você me empresta a sua Bíblia? Vamos ler aqui. Isaías, qual que é o seu nome? Leomar. Leomar. A parte que nós estamos mais concentrados. Tudo que eu falo aqui, inclusive em termos de referência, você pode conferir lá na sua Bíblia, tá? Então, diz assim, Isaías 53, versículo 2. Não tinha beleza nem formosura. E, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para o que o desejássemos. Ele era desprezado, o mais rejeitado de todos os homens. Homens de dores e experimentados nos trabalhos. E como um de quem os homens escondem o rosto. Esse texto é um texto profético a respeito do Messias. Portanto, aplicável a Jesus. O que vocês acham? Qual a conclusão que vocês tiram desse texto? Se a gente interpretar esse texto aqui como se referindo à aparência de Jesus, nós vamos chegar à conclusão que ele não era pouco feio, não. Ele era um, como aquele que as pessoas escondem o rosto. Você já viu uma pessoa tão feia, tão feia, que quando você bate o olho nela, você fica envergonhado e dá uma virada assim? Já? Tem gente que é assim, né? É tão feio que você não consegue ficar muito tempo olhando para a pessoa. Então, esse parece ser o caso de Jesus. Fala ali que nós olhávamos para ele e não tinha nada que atraísse. Ele não era... As pessoas não se sentiam atraídas pela aparência dele. Não era a aparência que atraía. Agora, uma outra possibilidade é de que esse texto esteja se referindo só ao Jesus sofredor, ao Jesus do sacrifício. Que esse texto esteja específico para esse momento. Seja como for, eu acho que não tem como a gente fugir muito da literalidade desse texto, não. Então, é por aí e com o nosso companheiro que nós vamos seguir a nossa caminhada até agora. E aí, mais uma vez, a gente vai construindo algumas ideias sobre o criador dessa história. Você não pode escolher as características físicas do seu filho. Se pudesse, você escolheria. Não é? Eu sei porque antes do meu filho nascer, olha só, eu orei pelo cabelo dele. Olha aí, vê se pode, né? Nós não podemos escolher as características físicas. Se nós pudéssemos, nós escolheríamos. Deus podia escolher as características do filho dele. E nós vamos caminhando com o nosso Jesus aí. Ele tem 30 anos. E, na verdade, não é ele quem chama a atenção e quem aparece primeiro na história. Não é ele quem sai do anonimato primeiro. Quem primeiro sai do anonimato é João, o primo de Jesus. Algumas pessoas já emendaram. João Batista. E aqui já vai a nossa primeira observação. O nome dele não era João Batista. O nome dele, qual que é? João Batista é o apelido. É o apelido dele. Por que João ganhou o apelido de Batista? Porque ele estava no deserto, aqui próximo à cidade de Jericó, e ele estava pregando uma mensagem de arrependimento ali no deserto. E todas as pessoas que vinham até ele e se arrependiam de seus pecados, elas eram batizadas. Quem batiza é o batizador. E as pessoas começaram a chamar ele de João Batista. Quem é João Batista? O primo de Jesus, seis meses mais velho que ele. João Batista é um profeta do deserto. Ele se veste de uma maneira muito diferente. Ele se veste com pele de animais. A sua alimentação é toda natural. Ele se alimenta de gafanhotos e de mel silvestre. E ele tem uma mensagem. Ele tem uma palavra. E a palavra dele é uma palavra muito dura. A palavra dele não é para amansar ninguém. João não faz carinho na cabeça de ninguém. A mensagem dele é a seguinte. O machado já está posto na raiz. Se vocês não derem frutos, vocês serão derribados. A árvore será cortada. Arrependam-se dos seus pecados. João é um profeta que denuncia a imoralidade do povo. O pecado, a falta de vergonha, as máscaras que o povo vive. Domingo, dia do Senhor. Igreja, religião. Na sociedade, o sorriso nos lábios, o bom tratamento. A cordialidade. Mas, no dia a dia, fraude, engano, corrupção, roubo, imoralidade. João é um profeta. Hoje nós também temos um significado muito estranho para a palavra profeta. A gente acha que profeta é quem fala para a gente as coisas que vão acontecer na vida da gente no futuro. Não é isso? Várias vezes a gente pensa, uma pessoa profetizou na minha vida de que eu vou comprar um carro, de que eu vou casar. Profecia na Bíblia não tem nada a ver com falar sobre o futuro. Quem adivinha o futuro se chama vidente. É outra coisa. Profeta é quem é boca de Deus. Quem transmite o recado de Deus. Especialmente denunciando aquilo que existe de errado na vida das pessoas. Esse profeta, normalmente, as pessoas não querem saber, não. Mas, no caso de João, era diferente, porque as multidões iam até ele. E lá, aquelas pessoas que se arrependiam da sua vida, elas eram batizadas. Essa é uma prática totalmente inédita na história. Isso começa com João, o batismo. O judeu, ele tinha muitos rituais de purificação. As pessoas entravam em tanques de água, se lavavam, lavavam o corpo. Mas esses ritos precisavam ser refeitos. Eram ritos que se faziam com uma frequência. O batismo de João é completamente diferente. Ele é uma vez por todas. Arrependam-se e sejam batizados. Você é batizado e acabou. Quem mudou de vida não precisa voltar a praticar aqueles rituais de purificação anterior. O batismo não é uma lavagem do corpo, simplesmente. Ele é muito mais do que isso. Ele é o símbolo de uma nova vida. Ele é o selo. Um sinal visível de uma transformação invisível, interior. E Jesus, lá na cidade de Nazaré, com cerca de 30 anos, ele escuta falar, então, que João está batizando em Jericó. As pessoas estão tão impressionadas com o que João está fazendo, com aquele sentimento de arrependimento que está tomando conta da nação, que muita gente está achando até que João é quem? O Messias esperado, aquele que ia vir. E as pessoas sempre perguntam isso para o João. Mas João sempre diz, olha, não, eu não sou o Messias. O Messias é aquele que vai vir depois de mim. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias de quem vem depois de mim. Eu batizo com água e ele vai batizar com o Espírito Santo de Deus. Jesus escuta falar de João e Jesus vem ao encontro de João. Ele sai da cidade de Nazaré e ele vai até as imediações ali da cidade de Jericó. Jesus, quando se encontra com João o Batista, Jesus pede para que João o batize. Imagine só. Qual que é a reação de João? Eu batizar você jamais. Sou eu que tenho que ser batizado por você. Mas então Jesus convence João de que era necessário que João o batizasse para cumprir toda a justiça. Olha aí, para a gente começar a pensar. Jesus precisava se arrepender? Jesus tinha pecados para se arrepender e para ser batizado? Não. Mas aqui Jesus já começa a se colocar no lugar do outro. Jesus já começa a assumir o seu papel de substituto. Ele é um substituto. E aqui ele já começa a fazer isso. Ele convence João a batizá-lo. Quando João o vê, eu fico imaginando que eles estão ali na beirada do rio, tem muita gente ao redor, muita gente cercando João, ouvindo, falando. E Jesus está um pouquinho mais afastado. João bate o olho em Jesus e João fala com as pessoas. Vocês lembram aquele que eu falei que viria depois de mim? Olha lá ele lá, olha lá ele lá. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João reconhece quem ele é na história e aponta para Jesus como sendo aquele que ele já havia anunciado. Então, João o batiza no Rio Jordão. E acontece um fato, eu acho que nós podemos chamar de sobrenatural. Na hora que Jesus está sendo batizado, João vê os céus se rasgando. Como é que é isso? Eu não sei. Só está escrito isso. Que João vê os céus se rasgando e desce uma pumba sobre Jesus. Os evangelhos nos dizem que o Espírito Santo desceu em forma de pomba. E mais, naquele momento é ouvida uma voz que diz Este é o meu Filho amado em quem eu me satisfaço, em quem eu me contrazo. Então, nós temos aí, no momento do batismo de Jesus, a trindade, a trindade divina reunida fisicamente, corporeamente. Está Jesus ali, em carne e osso. Está o Espírito Santo assumindo a forma física. E está Deus Pai fisicamente, porque vós, a gente sabe que é onda. Então, Deus também se faz presente fisicamente ali. É uma das poucas vezes na história bíblica que a gente vai encontrar a trindade toda reunida fisicamente no batismo de Jesus. Olha aí, para a gente tentar imaginar a cena, eu trouxe para vocês uma tela de Leonardo da Vinci. Eu já tinha avisado para vocês que ele é um péssimo pintor. É ou não é? Dá uma olhada nessa cena. Terrível, né? Está parecendo que isso aí é um batismo? Olha lá! O Rio Jordão. Você conseguiu ver que ele está dentro do rio? Vamos começar por aí. Conseguiu ver? Olha lá, gente, tem água aqui no tornozelo dele. Está vendo aqui? Então, para Leonardo da Vinci, nós temos aí um Jesus esquelético. Ele foi fundo naquele negócio que Jesus não era bonito, né? Está um Jesus aí esquelético, horrorível, sendo batizado por um João Batista nada mais bem apresentável, com dois anjinhos ali, com a cara de não sei o que eu estou fazendo aqui, terrível, né? E as palmeirinhas, no fundo? Não sei onde que Leonardo da Vinci encontrou palmeiras desse jeito, né? Porque eu nunca vi palmeiras desse jeito. Nem lá em Israel, nem perto do Rio Jordão, nem em lugar nenhum. Então, essa tela aí é só para comprovar para vocês que Leonardo da Vinci era um péssimo pintor. Na verdade, a Mona Lisa, ele não sabia se queria pintar um homem ou uma mulher. Ele tentou pintar triste, o negócio saiu sorrindo e aí todo mundo, ó, que gênio, né? Que dubiedade incrível. Mas foi um acidente. Ele não conseguiria reproduzir aquele negócio nunca. Brincadeiras à parte, para que serve essa tela aí? Para que serve essa tela? Quem descobriu aí? O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que quando Leonardo da Vinci está pintando, o mito do Jesus louro, né? Ainda não está plenamente estabelecido. Você vê que Leonardo da Vinci, ele consegue escapulir um pouco desse paradigma que vai surgindo para pintar um Jesus com traços morenos. Quem for lá em Israel vai ser levado lá pelos guias turísticos e provavelmente nesse lugar aqui, que é o local onde nós, turistas, entramos no Rio Jordão, somos batizados lá, temos uma experiência até interessante. Então, eu trouxe para vocês aí para a gente ver um pouco mais real a geografia do local. Vocês imaginavam o Rio Jordão assim? Às vezes a gente imagina o Rio Jordão igual o Rio Amazonas, né? 500 metros de largura. Não, o Rio Jordão não é um grande rio, ele é muito mais estreito que o doce, por exemplo. É um pouco mais fundo, até porque o doce, infelizmente, coitado, está agonizando. As águas têm essa coloração meio esverdeada. As águas são gostosas, gostosas para o gelada, tá? Então, quem gosta de uma água mais fria, de lagoa, se sente bastante confortável nas águas do Rio Jordão. Só que esse não pode ser, de maneira nenhuma, o local onde Jesus foi batizado. Porque esse local que os turistas são levados, ele fica aqui em cima, na região da Galiléia, logo depois do mar da Galiléia ou do lago Genezaré, quando ele desemboca aqui no Rio Jordão. E, na verdade, João Batista estava batizando muito mais ao sul, próximo de Jericó. Então, embora esse seja o local turístico, se você pesquisar na internet, batismo de Jesus e tal, são essas imagens que vão aparecer, realmente não foi esse lugar. Serve apenas de ilustração para a gente. O batismo tem algumas características que a gente tem que começar a observar aqui. Primeira delas, o batismo é o último encontro de Jesus com João, com João Batista, com o primo dele. Então, a gente já sabe que Jesus já perdeu o pai, não é isso? Teve gente até que ficou triste, né? Poxa, José sonhou tanto com Jesus e morreu antes de ver Jesus fazer qualquer coisa. Quando José morreu, na adolescência de Jesus, ele era um garoto absolutamente normal. José, gente, passa para a gente uma serenidade que nós precisamos retomar nos nossos dias atuais. José, ele entra na história, desempenha o papel dele. Qual foi o papel de José? Dar um lar para Jesus, dar uma base familiar. José cumpre a sua missão e ele sai da história. Mas o que acontece com nós hoje? Nós entramos na história, não sabemos bem qual é a nossa missão na história e a gente não quer sair da história de jeito nenhum. A gente quer continuar vivo, jovem, eterno, para sempre. Então, José soube fazer isso. Entrou e saiu em silêncio, anônimo da história. Mas esse é o último encontro no batismo de Jesus com João. João é outro que cumpre o seu papel. Qual que era a missão de João? Qual que era a missão de João? Preparar o caminho para a vinda do Messias. Ele preparou. Chamou a atenção da população para a necessidade de arrependimento. Levou a nação a se comover. Batizou Jesus. Acabou o seu papel na história. João vai ser preso. Logo após o batismo, ele, lembra que eu falei que ele era boca dura? Denunciava os pecados? Ele denunciou que o rei Herodes tinha se divorciado da sua mulher, se separado dela e tomou para si a mulher do irmão, do Felipe. João denuncia esse pecado. E logo, logo ele vai ser preso. Então Jesus não se encontra mais com ele. É o último encontro dos dois. E o batismo é também, gente, um divisor de águas na vida de Jesus. O Jesus normal, comum, um Jesus do cotidiano que a gente viu até aqui, ele sai desse momento do batismo, ele sai para uma nova experiência, para uma nova vida. O batismo, ali ele se enche, o Espírito Santo desce sobre ele e agora o Jesus que nós vamos ver é um Jesus que deixa para trás a sua família biológica, deixa para trás a sua cidade, Jesus não volta mais para Nazaré, ele escolhe uma outra cidade para ele a partir de agora, ele deixa para trás o seu trabalho comum, a sua vida comum, para pregar a mensagem, para cumprir aquela missão que se esperava dele. Qual cidade Jesus escolheu? Nós vamos ver aí nas próximas aulas que Jesus escolhe a cidade de Cafarnaum. Mas nós vamos chegar lá. Depois do batismo, Jesus, ele é levado para o deserto da Judéia, ele é levado pelo Espírito Santo para lá, para ele ter uma experiência lá. O interessante é que essa experiência não é propriamente uma experiência com Deus, mas é uma experiência com o adversário, com o inimigo de Deus. Esse momento é chamado de atentação de Jesus. Nos 40 dias que se seguiram ao batismo, Jesus está no deserto da Judéia e quando eu falo em deserto, é deserto mesmo, não é um lugar sem casas, não. Não é deserto nesse sentido, é deserto mesmo, tá? Essa é uma foto que eu tirei na região da Judéia, saindo da Samaria em direção à Judéia, para a gente ver como é que é as características do local. Então, não estou falando que Jesus estava nem nessa montanha, nem na outra, mas era numa região parecida com essa, dá para você imaginar. Durante 40 dias, Jesus pratica o jejum. Ele não se alimenta, ele está em oração porque ele sabe que ele vai ser experimentado, ele vai ser testado pelo adversário de Deus. Diz os evangelhos que depois de 40 dias, então, o diabo, ele se aproxima de Jesus e ele dá, então, início a uma série de tentativas de derrubar Jesus. Imagina, gente, se ele consegue. A estratégia de Satanás é abortar o negócio antes que ele possa vingar. E é por isso que a gente tem até que pensar um pouco para falar sobre aborto, né? Que é uma estratégia. Deixa eu eliminar essa vida aqui antes que ela possa produzir qualquer coisa, não é? Já deixa eu acabar com isso aqui. Então, Satanás quer eliminar o ministério de Jesus antes que ele comece. E aí ele usa uma série de estratégias que eu vou mostrar para vocês, que são estratégias universais, são estratégias que ele continua utilizando até hoje. Ele se dirige para a humanidade usando as mesmas artimanhas. Primeira coisa, um homem que está há 40 dias sem se alimentar, em oração. O que esse homem está sentindo, gente? Fome, não é? Então, lá vai o diabo no ponto fraco, né? Jesus, você é filho de Deus? Ele pergunta, você é filho de Deus? Se você for mesmo, olha aí que tanto de pedra que tem aí do seu lado, transforma essas pedras em pães e se alimenta delas. Resolve esse problema. O que que... Qual que é a estratégia aqui? A estratégia é fazer com que o corpo físico dite a nossa vida. Essa é a estratégia que Satanás continua utilizando até hoje. Não é isso que ele faz até hoje? O que que ele fala? Ah, você não é homem? Homem de sexo masculino, você tem necessidades físicas. Prova que você é homem. Vai lá e faz. Olha lá, olha. Você está vendo? Está olhando para você. É necessidade, você tem que fazer. Está entendendo? Satanás continua utilizando essa mesma estratégia. Ele quer que o corpo físico, as nossas, entre aspas, necessidades, dominem sobre nós. Mas Jesus tem uma resposta para ele. Jesus responde para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, eu tenho um corpo físico, mas não é o corpo físico que manda em mim. O Espírito domina e pode dominar sobre as nossas necessidades físicas. Então, Jesus vence a primeira estratégia e a primeira tentativa do diabo. Mas ele não desiste. Ele logo tenta uma segunda artimanha. Ele leva Jesus até o pináculo do templo, um lugar alto, e aí ele fala para Jesus, olha, você é o Filho de Deus? É ou não é? Não, porque está escrito nos livros sagrados que o Filho de Deus seria sustentado por anjos. Então, se você é mesmo o Filho de Deus, se lança daqui e vai ter anjos que vão vir te socorrer e vão te servir. Qual que é a estratégia agora? Você consegue captar? Qual a estratégia? Olha só. Você é? Você é mesmo? Prova que você é. Então, agora, a tentativa é trabalhar no ego. Ele já perdeu a parte física, agora ele vai trabalhar no ego. ele é especialista nisso. Quem que você é? Quem você acha que você é? Prova. Você não é o chefe nesse negócio aqui? É ou não é o chefe? Então, bate a mão na mesa, vira o jogo, fala duro, xinga as pessoas, você é o chefe, prova. Olha ele mexendo no ego. Quem você é? Você vai deixar as pessoas pisarem em você? Olha o que a sua mulher falou para você. Você vai ficar calado? Olha o que a sua esposa falou na sua cara. Prova quem você é. Então, olha ele mexendo no ego aí. Mas com Jesus isso não vai dar certo. Porque Jesus sabe exatamente quem ele é. Ele não precisa provar isso para ninguém. E todas as vezes que nós somos tentados, nesse ponto, quando o inimigo quer trabalhar, colocar dúvida no nosso ego, a grande resposta é essa, a gente ter convicção de quem nós somos, que nós não precisamos provar para ninguém quem nós somos. O ego de Jesus, ele é corretamente dimensionado. Hoje a gente se fala muito em ter um ego fortalecido, ou crianças com baixa estima. Não tem que ser baixo, não tem que ser alto. O ego tem que ser corretamente dimensionado. E o ego de Jesus é corretamente dimensionado. Então, Jesus responde para ele, olha, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, agora, Satanás parte para o desespero, que eu vejo assim, sabe? Ele vai tentando de um jeito, não consegue, tenta de outro, né? E agora ele vai lançar, talvez, a maior das estratégias dele. Alguns vão até pensar, não, mas essa é simples, é fácil de vencer. Vamos ver. Jesus levou, desculpa, Satanás levou Jesus para um lugar alto, e desse lugar, Satanás mostrou as cidades, os reinos, a força, a glória, o poder, as construções, a beleza. Quando a gente está visitando lá, em Israel, aqui nas imediações da cidade de Jericó, existe um lugar que é chamado de um monte da tentação. Os turistas são levados lá e se diz, olha, aqui foi que Jesus foi tentado. Ninguém sabe onde Jesus foi tentado, o lugar, né? Mas eu trouxe aqui para vocês como curiosidade, olha aí, é no deserto, quer dizer, a região está certa e tem esse monte rochoso aí. Você está vendo que lá no alto do monte tem uma construção? Olha ela aqui, em zoom, bacana a construção, muito impressionante, até difícil da gente imaginar como foi feita essa construção num desfiladeiro desse. Hoje, essa construção é um mosteiro. e esse mosteiro é chamado de mosteiro da tentação, no monte da tentação. Por que que eles pegaram esse local? Porque é o lugar mais alto da região. E aí, no Evangelho, nos diz que Jesus foi levado a um lugar que dava para ele ver a glória dos reinos deste mundo. Mas, certamente, de nenhuma montanha alta dá para você ver os reinos do mundo. Então, é mais uma experiência espiritual do que propriamente uma experiência física. Então, Satanás, quando mostrou para Jesus tudo, aquelas cidades, o poder, a glória dela, Satanás falou para Jesus, olha, está vendo tudo isso aí? Eu vou te dar isso. Te dou tudo isso. Você só tem que fazer uma coisa. Você tem que se prostrar e me adorar. Essa é uma estratégia fácil de ser vencida? O que vocês acham? É? Ou é uma coisa que pega muita gente ainda? Pega muita gente? Agora, vamos pensar na história de Jesus. Ele é de uma família extremamente pobre, abaixo da linha da pobreza. Ele perdeu o pai. Ele tem irmãos que provavelmente precisam de sustento. Ele é de uma aldeia muito pobre onde tem muita gente doente, muita gente miserável. O que o diabo está propondo para ele é resolve a vida. Resolve a vida da tua família. Está entendendo? Porque lá nos evangelhos só tem uma frase, como se a tentação tivesse se limitado só a uma frase. A gente sabe que não funciona assim. Essa história foi resumida lá em uma frase, mas Satanás ficou buzinando. Eu imagino assim. Talvez essas artimanhas tenham sido construídas ao longo dos dias. Satanás falando com ele ali, jogando uma isca aqui, outra lá. então o que Satanás está falando é resolver o problema da sua família. Olha a sua mãe. Sua mãe está ficando idosa. Para que você precisa passar por isso tudo? Eu já te dou agora de uma vez. E seus irmãos? E aquelas comunidades pobres? Quanta gente morrendo lá, gente morrendo de fome, de miséria. Você tem na sua mão agora o poder de resolver isso tudo. Olha só como é que é. Não é? Na verdade, o que o diabo está propondo aqui é muito mais do que dinheiro, gente. Ele está propondo um atalho na vida. Sabe por quê? Existir uma promessa sobre a vida de Jesus. No seu tempo, Jesus teria e terá a glória de todos os reinos. Jesus vai ter isso. Só que isso é lá no final. Para chegar lá, Jesus primeiro tem que cumprir a missão dele, tem que passar pela cruz, tem que sofrer, tem que enfrentar dificuldades. E a nossa vida é assim também. Não é? Existe um final. Mas para chegar lá, nós temos um caminho. Então, a estratégia de Satanás, que ele continua utilizando até hoje, qual que é? Atalhe a sua vida. Para que esperar todo esse processo de aquisição de conhecimento? Cola na prova logo. Não é? E você já tem a nota. Não precisa passar por tudo isso. Para que passar por esse processo de desenvolvimento da sua vida financeira, participa logo da licitação lá, separa um pequeno suborno lá e você já ganha esse negócio, você já vai crescer de uma vez. Está entendendo os atalhos que são propostos? A estratégia é a mesma. Ela pode ganhar roupagens diferentes, mas ele continua utilizando as mesmas armas. Mas com Jesus não cola mais uma vez. E quando ele diz, Satanás diz, te dou isso tudo, basta que você me adore, Jesus fala, é, mas está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Não tem nenhum jeito, né? Eu nunca vou prestar para você qualquer adoração para receber os seus favores. Então, Satanás descobre que perdeu o seu tempo, né? E, então, ele deixa Jesus. Agora, Satanás já sabe que o tempo dele está apertado. Que o que ele tiver para fazer ou para impedir esse homem de agir, ele tem que correr, né? Porque agora ele já conhece Jesus e do que Jesus é capaz. Depois da tentação no deserto, Jesus, então, ele sai da região da Judéia e ele retorna para a região da Galiléia. Eu falei para vocês, então, que Jesus escolheu uma nova cidade para morar. Ele não voltou para a casa da mãe dele, para a casa dos irmãos, não voltou para o trabalho, não voltou para o meio dos parentes, não voltou nem mesmo para a mesma cidade. Ele escolhe a cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum é uma cidade litorânea que fica nas margens do lago de Genezaré e já é uma cidade um pouco melhor que Nazaré, porque eu tinha falado para vocês que Nazaré era o lugar que não chegava nem notícia. Lembram? No alto das montanhas? Cafarnaum não. Cafarnaum é uma cidade bem localizada. Usando um comparativo aqui, Cafarnaum é uma cidade de beirada de BR, porque tinha uma estrada que passava por Cafarnaum, uma estrada que vinha do Oriente, passava por Cafarnaum, descia aqui na costa do Mediterrâneo e chegava no Egito. Então, a gente sabe que as cidades de beira de estrada recebem um movimento, um fluxo, a economia é melhor, mais desenvolvida. Então, Cafarnaum é uma cidade simples, uma cidade pobre ainda, mas já é uma cidade um pouco mais desenvolvida. É nesse lugar, então, que Jesus vai fixar a moradia dele. E o Jesus que chega lá já não é mais um Jesus, aquele Jesus do cotidiano que a gente conheceu. A primeira coisa que Jesus começa a fazer é chamar pessoas para serem alunos dele. E a palavra melhor é discípulos dele. Naquela época, gente, a educação, a gente estava conversando isso aqui no final da aula passada, a educação não era formal como é hoje nas escolas. A educação acontecia aos pés de um mestre. Então, os mestres, os rabis, eles escolhiam discípulos e o discípulo ficava com o mestre o tempo todo. Quando eu digo o tempo todo, é o tempo todo mesmo. Ele dorme, ele anda, ele vai para o trabalho, ele volta, ele acompanha o mestre de forma integral. Jesus começa a escolher os seus discípulos. Ele chega aqui perto de quem pode ser você? Você pode ser André, tá bom? Você tem cara de André, né? Irmão de Simão, tá bom? Os dois irmãos, o que esses dois faziam? Vocês sabem o que eles faziam? Quem sabe o que eles faziam? Eles eram pescadores, olha lá onde Jesus está, né? em Cafarnaum, nas margens do lago. E Jesus vê eles pescando, assim, pela primeira vez. E Jesus olha para eles e fala assim, ah, vocês são pescadores de peixes, né? Larga isso tudo aí que eu vou fazer vocês pescadores de homens. E eles largaram tudo na hora e seguiram Jesus. Olha que coisa incrível, né? Mais para frente, Jesus encontrou outros dois pescadores, João e Tiago, dois irmãos também. E Jesus fala para eles, larga tudo e me segue. O Evangelho fala que na hora eles abandonaram o barco, abandonaram a rede, abandonaram os instrumentos da profissão, tudo, simplesmente seguiram Jesus. As escolhas de Jesus, ele vai escolhendo de uma forma muito assim, desburocratizada. Ele não fez seleção, concurso, prova, né? Para ver quem que ia ser o discípulo dele. Quase todo mundo que está aqui, eu acho que são profissionais liberais, empresários, né? E, ô gente, nós somos chatos, né? Vamos concordar com isso. Quando a gente vai escolher uma pessoa para trabalhar com a gente, né? Se for na casa da gente, então, né? Auxiliar lá, a gente faz uma série de entrevistas, pega referência, currículo, é ou não é assim? E olha que os nossos, as pessoas que estarão com a gente, nos auxiliando, a missão delas é muito mais simples do que a missão dos discípulos que Jesus estava escolhendo. Sabe que, qual que era a missão dos discípulos que Jesus estava selecionando ali? Qual que era a missão deles? Mudar o mundo. Mudar o mundo. Se você pudesse escolher 12 pessoas, tá? Você aí é o um bambambam lá na ONU. Você pode escolher uma equipe de 12 para resolver um grande problema do mundo. A fome, a segurança pública, a guerra na Síria. Você só pode escolher 12 pessoas. Eu tenho certeza que você ia escolher poliglota, PHD, gente com grande relacionamento e potencial recursos humanos. Estou errado. Marcão, como é que você escolheria lá os profissionais que te ajudariam, né? Mas Jesus não, gente. Ele é de uma simplicidade. Ele encontra ali Felipe. Felipe era discípulo, ex-discípulo de João, né? E ele fala para Jesus, Jesus fala para ele, vem, me segue. Aí Felipe fala para ele assim, peraí que eu vou buscar uma pessoa. Olha só, Felipe vai lá e chama o irmão dele e fala assim, Natanael, você não sabe quem que eu encontrei. Eu encontrei um cara aí e eu não sei, eu estou achando que ele pode ser o Messias, o cara que a gente está esperando. Aí Natanael fala, Messias? Quem que é esse? Aí Felipe fala, ele é Jesus, Jesus de Nazaré. Aí Natanael fala para ele, de Nazaré? Aquela cidadezinha, né? De Nazaré pode sair alguma coisa boa, vai sair alguma, né? Daquela porcaria daquela cidade, pode sair alguém importante? Eu vou lá ver quem que é esse Jesus. E Natanael vai junto. quando Natanael chega e vai se aproximando, Jesus nunca tinha visto ele. Primeira vez. Jesus olha para ele e fala assim, ó Natanael, eu te vi, eu te conheço, você é um homem justo e você não adoro algum, você é um israelita, perfeito, virtuoso. Aí Natanael, ué, como é que você pode descrever a minha vida assim? Aí Jesus fala para ele, eu te vi debaixo da figueira, nossa, eu não sei o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira, não. Mas, assim, alguma coisa séria era, porque na hora que Jesus fala isso, Natanael muda completamente o conceito, ele vira para Jesus, né? E fala, eu reconheço que você é aquele que deveria vir. Só com isso. Então ficou um segredo entre os dois aí, né? Que até hoje a gente não descobriu, né? Um segredo entre Natanael e Jesus. E, assim, Natanael se torna discípulo de Jesus. E foi assim que Jesus foi escolhendo os discípulos dele, né? Incrível, já pensou, Graça, Jesus passa aqui hoje e fala assim, Graça, estou querendo que você seja minha discípula. Aí, o que você ia falar? Ah, deixa eu ir ali e fechar a loja, eu tenho que acabar com o meu estoque lá para não ter prejuízo. Não funcionava assim, não. Olha só, Graça, um dia Jesus estava passando, ali em Cafarnaum. E ele viu um jovem numa coletoria de impostos. O nome dele era Mateus. Mateus era um fiscal, um cobrador de impostos. E ser cobrador de impostos, gente, era um negócio que, um título, uma profissão que era comprada. Por quê? Os cobradores de impostos, eles tinham autorização para recolher, eles precisavam passar uma quantia X para o Império Romano. Se eles alcançassem mais, o que eles podiam fazer? Eles se enriqueciam com aquilo que eles cobraram a mais. Hoje não acontece isso, não. De jeito nenhum. O imposto não é utilizado para enriquecer ninguém, nem no Brasil, nem no Império Romano. Então, para ser um cobrador de impostos, a pessoa pagava, ela juntava uma fortuna, só a elite da elite, ela comprava o título de coletor de impostos. Por quê? Ela vai se enriquecer ainda mais agora que ela conseguiu ter esse cargo. Imagine o esforço, o quanto Mateus investiu nisso. E ele está lá na banquinha. Eu fico na minha cabeça imaginando aqui que a banquinha estava, inclusive, cheia de dinheiro, de moeda, gente que passou ali e recebeu. Posso imaginar assim? Posso. O dinheiro não era virtual naquela época, não era Bitcoin, era dinheiro físico mesmo. Então, está cheio de dinheiro ali. E Jesus passa perto daquela banquinha, assim, como quem não quer nada, dá uma olhadinha. Você não, você é o Simão. Aí ele dá uma olhadinha, assim, é, Mateus, é você mesmo. E volta, fala assim, Mateus, fala um negócio com você, me segue, que eu quero que você seja meu discípulo. Vem, Mateus. está entendendo? Muito obrigado, você interpretou muito bem, cara. Uma salva de palmas para o Mateus. Mateus fez exatamente isso. Adeus. Ele não tentou revender o título dele para ele, não tentou juntar o dinheiro que estava ali, abandonou, largou tudo para seguir Jesus. É assim que Jesus vai escolhendo e vai formando o seu grupo de discípulos. discípulos. E por esses dias, por essa época, notem que as pessoas estão seguindo Jesus por alguma coisa inexplicável, porque até agora vocês já viram Jesus fazer algum milagre? Já viram Jesus fazer algum sinal? As pessoas estão seguindo ele por uma atração que a gente não consegue definir. Mas está se aproximando o dia da primeira intervenção de Jesus. Agora eu acho que é o momento, que nós que já estamos aqui há quatro semanas, na quarta aula, a gente está esperando, todo mundo esperando para ver Jesus fazer alguma coisa. Pois bem, estava acontecendo um casamento. E esse casamento era na cidade de Caná, Caná da Galileia, bem próximo à cidade que Jesus morou na infância, em Nazaré. Fica só alguns quilômetros de distância, seis quilômetros para ser mais preciso. De Nazaré dá para ver a cidade de Caná. Jesus foi convidado para esse casamento. Vamos imaginar aqui? Quem sabe um amigo de infância, um primo distante, está se casando e convida Jesus. Só que tem um problema. Qual que é o problema? Eu falei para vocês que Jesus, a essa altura, ele já tem o quê? discípulos. E o discípulo anda com o mestre o tempo todo. Convidar Jesus significa que precisa convidar também os discípulos. E aí é uma confusão, porque lista de festa, vocês sabem, né? É um bota e tira, né? Não, não posso convidar fulano, porque se eu convidar ela, eu tenho que convidar também a concunhada dela, que é muito ligada, quando ela souber que não foi convidar, aí começa a confusão. Aqueles noivos provavelmente passaram por esse dilema também. Eu imagino que o noivo, assim, mais pão duro, né? Mais comedido, querendo uma festa mais enxuta, porque o noivo sempre quer uma festa mais enxuta. Ele falou para a noiva, falou assim, não convida Jesus, não. Se convidar, é mais doze, no mínimo mais doze, pode ser que venha mais de gente. Aí a noiva começou a ficar meio triste, assim, ah, eu queria convidar ele, e foi aquele negócio ali, aí ele falou assim, ah, quer saber? convida esse negócio para lá, porque senão vai dar pitir aí na veste do casamento e vai ficar pior. Jesus foi convidado. Jesus está na festa de casamento em Cana da Galileia, junto com os discípulos, está no capítulo 2 de João, depois você confere. E lá também está Maria. Ponto final. Não fala mais ninguém. Quem que está faltando lá? Hã? José. Por que José não é citado? Claro, é óbvio para a gente, ninguém precisa falar, mas por que ele não está nesse casamento? Porque ele já não faz parte da história mais, ele já completou a sua missão. E lá na festa de casamento, então, a gente vê a cerimônia se desenrolar com aquelas características de um casamento da Judéia, do século I, muito diferente dos casamentos aqui na nossa cultura ocidental. como é que é o casamento aqui no Brasil? Uma cerimônia marcada para as oito horas só vai começar às nove e meia. Não é isso? Já começa por aí. Característica nossa. Às nove e meia começa a cerimônia já atrasada, já todo mundo meio irritado, sapeca a cerimônia correndo ali, né? Uns quarenta minutos e uma hora. Antes de acabar, antes do pastor dar a bênção ou do padre, o pessoal já está correndo para chegar no salão de festa primeiro. Aí chega lá e começa a distribuir. O que vem primeiro? Refigerante e suco, né? Começa a encher a barriga do povo. Você vai bebendo, 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 já começa a estufar aquele negócio. Você está com fome. Aí vem um salgadinho. Você começa a mandar aquele negócio para dentro no desespero. E come um, dois, três, quatro, e come, 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 come até não aguentar mais. Na hora que vai servir um negócio melhor, você já não está aguentando mais, você levanta e vai embora. Não é? Acabou. Não é isso? É ou não é? Casamento não é assim? Ah, entre os judeus é completamente diferente. Para começar, quanto tempo dura um casamento lá, uma festa? Às vezes dura três dias, às vezes dura quatro, cinco, às vezes uma festa pode durar até uma semana inteira, uma festa de casamento. Por isso os casamentos, a melhor época para casar lá era em outubro, porque já passou a colheita, as noites são mais agradáveis, o clima é mais ameno, então as pessoas podem se desligar do seu trabalho e ficar lá. Lá, na cultura deles, os convidados, eles vêm das cidades vizinhas e eles se hospedam na casa do noivo. Fica todo mundo reunido na casa do noivo. Já pensou que delícia? E como é que é a festa? Gente, o povo judeu é muito alegre, gosta muito de música, gosta muito de dança, é uma cultura linda, é uma festa muito alegre, eles cantam muito, dançam muito, comem bastante, porque a culinária também lá é muito boa, muito gostosa, e depois disso tudo, o que eles fazem? Dormem, 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 acordam, aí eles fazem o quê? Cantam, dançam, comem e dormem, aí dormem, todo mundo, aqueles convidados, todo mundo dormindo ali, aí acorda, um acorda o outro, opa, aí o que eles fazem? Cantam, dançam, comem e dormem de novo, e ó, os dias vão virando, né, um atrás do outro. Assim deveria ser aquele casamento, mas houve um problema, um problema terrível, desastre total, Maria se aproxima de Jesus e fala, Jesus, eles não têm mais vinho, eles não têm mais vinho, acabou a bebida da festa. Olha, isso é um problema sério, dentro daquela cultura é um problema sério, porque o vinho não é mais uma bebida, entre tantas, o vinho é a única bebida, o vinho é a bebida, acabar o vinho, significa que acabou a festa, com tanta gente hospedada ali, gente que veio de longe de outras cidades, significa um desastre social, é terrível essa notícia que Maria traz, significa que os anfitriões se prepararam mal para receber os convidados, não tiveram o devido cuidado, né, e agora Maria chega com toda essa preocupação para Jesus, o que só me faz pensar um negócio, por que que Maria está tão preocupada? Ela é a dona do buffet. Não é verdade, gente, quando a gente está numa festa, a gente não está nem aí para o que está acontecendo, não, mas Maria está numa preocupação danada, cara, eles não têm mais vinho, né, então, brincadeiras à parte aqui, né, isso revela que Maria tem uma proximidade dessa família, e aí ela chega para Jesus e quando ela fala que eles não têm mais vinho, ela não está só relatando o fato. Pensem que essa é a mãe que há 30 anos atrás engravidou por obra do Espírito Santo, que recebeu o anúncio da gravidez por um anjo, que ouviu o Simeão lá no templo, o dia que ele foi apresentado, falar, olha esse menino, já posso morrer, Senhor, já vi o Salvador, mas 30 anos se passaram. 30 anos, gente, uma mãe guardando no coração, durante 30 anos ela espera esse menino desabrochar, ela espera acontecer alguma coisa. Quem é pai e mãe está entendendo exatamente o que eu estou falando aqui, porque os pais sempre esperam que o filho de repente vai brilhar, vai chegar o dia dele, ele vai demonstrar tudo o que ele é. Quando Maria fala para Jesus, eles não têm mais vinho. O que que Maria está na verdade tentando fazer, você entendeu? Ela está fazendo isso aqui com Jesus, vai, chegou a sua hora, faz alguma coisa, está na hora de você fazer alguma coisa. E aí então, Jesus dá uma resposta que parece um balde de água fria na expectativa de Maria. Jesus fala assim, mulher, o que tenho eu contigo? vamos traduzir para um português aqui melhor? Mulher. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é problema meu. E aí, a primeira coisa que passa no coração da gente é, nossa, Jesus foi áspero, tratamento indelicado, as mamães sentem isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa é desmistificar isso. Jesus não falou mulher. Mulher é uma palavra da língua portuguesa. Jesus falou alguma coisa em aramaico que foi levado para o grego a língua original que o evangelho foi escrito que depois foi transliterado para o latim que chegou no português. A palavra que Jesus usou lá no grego, já no grego, não no aramaico, ele falou gune. O que era essa palavra? Era uma forma de tratamento para se direcionar às mulheres. No português parece uma coisa fria, mulher. Então, gune não é uma forma indelicada de se dirigir a uma mulher. Tanto é que em outros episódios, mais para frente, Jesus vai se dirigir a várias mulheres usando essa mesma palavra. Inclusive, no momento de maior carinho de Jesus com Maria, que é lá aos pés da cruz, nós vamos ver no finalzinho do nosso curso, Jesus se dirigiu a Maria usando a mesma palavra. Mas, embora não seja uma palavra indelicada, também não é uma palavra de carinho, tá? É uma palavra, um tratamento firme. Então, Jesus não é indelicado com Maria, mas ele responde a ela de maneira firme. E a resposta para ele é não é chegada a minha hora. Ou seja, não adianta querer criar um momento para eu agir. Não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora de me manifestar publicamente. ok? Mas Maria se dirige para os auxiliares da casa, para os servos e fala para eles, olha, façam tudo o que ele vos mandar. Fica de olho em Jesus. Se ele mandar vocês fazerem alguma coisa, faça o que ele mandar. Está aí comprovada a minha teoria de que Maria é a dona do buffet. Pensa bem, gente, quem que pode dar ordem no garçom? Quem num casamento que pode dar ordem para o garçom? O noivo pode dar? Nunca. Garçom não atende a ordem do noivo. Garçom só atende a ordem da mãe da noiva ou da dona do buffet. Maria não é mãe da noiva, portanto, ela é a dona do buffet. Então, os garçons estão atentos em Jesus agora e daqui a pouco Jesus fala com eles, olha, está vendo aquelas seis talhas de água, seis talhas de água, peguem elas e enchem elas completamente de água. Parece simples a ordem? Aparentemente sim, não é? Olha lá, está vendo os garçons lá, está vendo as seis talhas ali, eles enchendo? Está certo esse desenho nosso? Primeiro, as talhas são de pedra, então, não pode ser vaso de cerâmica. Segundo, o evangelista João nos fala que cada talha cabia aproximadamente entre duas ou três metretas. Metretas é uma unidade de medida. Cada metreta varia entre 40, desculpa, entre 30 e 40 litros. Cada metreta. Então, quanto que cabia em cada talha? Vamos ver quem é bom em matemática aí. Entre 60 e 120 litros. Então, uma imagem melhor para a gente tentar entender o que eles tinham que fazer seria essa aí, mas ainda não está perfeita porque nós temos de novo um vaso de cerâmica. Eu trouxe para vocês aqui uma outra ilustração de uma talha de pedra, essa de verdade. Inclusive, a foto está no livro. Quem tiver aí pode olhar lá. Essa talha de pedra está lá na cidade de Caná. Num local lá que os turistas são levados, tem essa talha de pedra lá. cada talha então poderia caber até 120 litros. Jesus falou para eles para encher as seis talhas. Quantos litros de água que eles precisam? Embolou aí, hein? Pode ser que eles precisem de mais de 700 litros de água. A ordem de Jesus é uma ordem difícil de ser cumprida, uma ordem complexa, porque não existe água encamada. Para colocar água nessas talhas, os servos agora, eles têm que sair da casa, irem até a praça, colocar o baldinho na corda, descer no poço. Muita gente aqui nem sabe o que é isso, descer o balde no poço, a manivela. Tem gente que nunca fez isso, quem já fez? Bastante gente já fez isso. Então, quem já fez sabe, quando o balde vai subindo, ele vai batendo nas quinas e a água vai caindo, quando chega lá, dá um desespero. Imagina, eles pegaram esse baldinho, opa, um litro, vamos lá de novo. Quantas viagens que esses servos não fizeram, quanto trabalho. E aí a gente vai aprendendo mais uma coisa. Quando a gente recebe uma ordem de Jesus, ela pode parecer ilógica, pode parecer difícil, ou pode parecer sem sentido. Porque o problema da festa não é que faltou água. Qual que é o problema da festa? Faltou o quê? Faltou vinho. E agora Jesus fala, vai lá e pega água. Se fosse eu, ia falar assim, Jesus, você não está entendendo, né? O problema da minha vida não é esse. você está querendo agir no lugar errado. O problema da minha vida é aquele outro lá, ó. Mas Jesus fala, não, mas eu quero água. E felizmente, por desfecho da nossa história, eles obedecem Jesus e eles colocam a água na talha. Quando eles terminam de fazer esse trabalho, Jesus fala, dá outra ordem para eles, absurda. Pega o que vocês colocaram na talha e leva para o mestre sala e experimentar. Esse era o, vamos dizer assim, o enólogo da festa, o cara que entende de vinho, o cara que controla a qualidade da bebida. Ele fica lá só para dizer, hum, tá bom, pode servir para o pessoal, né? Só que esse cara, ele tem um paladar apuradíssimo, o negócio dele é vinho, vinho de melhor qualidade. Agora Jesus fala, pega água e água suja, né? Vocês acabaram de trazer e leva para o cara beber. É ou não é mais uma ordem ilógica, sem sentido, mas quando a gente começa a deixar, né? Deus trabalhar na vida da gente, algumas coisas que parecem sem sentido hoje, lá na frente se constrói de uma maneira perfeita, porque na hora que aquele cara experimenta aquela bebida, ele fala, gente, mas é bom demais. Ele fala assim, olha, que coisa engraçada, nos casamentos que eu vou, normalmente o pessoal serve primeiro a bebida boa e depois que o pessoal já bebeu bastante, serve qualquer coisa que tiver. Aqui fizeram o contrário, a bebida boa foi guardada para o final. Então, esse foi o primeiro milagre de Jesus. O primeiro sinal de Jesus é transformação da água em vinho. Talvez, você que não conhece bem a história de Jesus, está aprendendo agora, talvez você possa pensar assim, não tinha uma ocasião melhor para fazer um milagre, não? Uma festa de casamento, será que não poderia ser assim, num lugar espiritual, quem sabe, num lugar religioso? Não tinha um milagre melhor do que esse, não? Poderia ser curar pessoas, não seria mais bonito alimentar uma multidão? Não seria um milagre mais relevante, que é a palavra da moda, né? Até os filmes do Netflix hoje têm que ser relevantes, parece lá, 95% relevante, ah, tá, eu acredito, né? Não tinha um milagre mais relevante para Jesus fazer, não? O que vocês acham? Eu acho que não tinha, porque esse milagre é a cara de Jesus, é a cara. O que que Jesus veio fazer? Jesus veio transformar da água para o vinho, e daí um ditado que existe até hoje, né? Na nossa cultura, fala assim, fulano transformou da água para o vinho, Jesus veio trazer transformação, sabe o que esse milagre me diz? Que onde Jesus passa, nada fica da mesma maneira, onde Jesus passa, tem transformação, na vida que tem Jesus, na pessoa que conheceu Jesus, tem transformação, né? Essa é a cara de Jesus, nós vamos conhecer nas próximas aulas, um Jesus que escolhe uma festa para fazer o primeiro milagre, só para mostrar que ele veio no mundo para que a nossa vida também seja uma festa, é isso, Jesus veio no mundo para nossa vida ser uma festa, é, ele falou isso, ele falou assim, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, vida plena, esse é o objetivo de Jesus, ok, vamos caminhar, chega de festa, porque depois dessa festa, Jesus vai andar, e ele vai para cidade de Jerusalém, e lá Jesus vai fazer outros sinais, os evangelhos não nos falam quais sinais Jesus fez em Jerusalém, mas lá sim em Jerusalém ele fez sinais públicos, porque o milagre da transformação não foi um sinal público, ou seja, o povo que estava lá participando não se deu conta do que estava acontecendo, mas o povo de Jerusalém sim, viu Jesus fazendo sinais, e esses sinais chamaram a atenção das pessoas, imagina gente, alguém fazendo coisas extraordinárias, logo se começa um burburinho na cidade de Jerusalém, quem é esse que está aí, de onde que ele vem, com que autoridade ele faz isso, e essas notícias de que existia uma pessoa fazendo coisas muito diferenciadas ali, chega ao conhecimento do sinédrio, já escutaram falar em sinédrio? sinédrio é o órgão máximo da administração dos judeus, ele é uma mistura de poder executivo, porque ele administrava o país, com o poder legislativo, porque ele fazia as leis, com o poder judiciário, porque ele também julgava as pessoas, misturado com faculdade de teologia ainda, porque eles interpretavam as normas religiosas, ou seja, o que é o sinédrio? O sinédrio é todo poderoso, ele concentra em si, todas as funções, toda a cúpula dos poderes está concentrada no sinédrio, o sinédrio tem esse nome, porque ele era composto por 70 pessoas, o nome sinédrio vem de 70, esses 70 então eram muito bem escolhidos, representavam as maiores e melhores famílias do povo judeu, eram pessoas letradas, pessoas bem educadas, capacitadas, só gente boa que compunha o sinédrio, e o líder do sinédrio tem um nome que a gente vê sempre aí na bíblia, e as vezes a gente não sabe direito o que significa, o líder do sinédrio era chamado de sumo sacerdote, já escutou falar, quem que é o sumo sacerdote? é o chefe dessa super instituição, muito bem, chegou ao conhecimento do sinédrio o que Jesus está fazendo, e um desses homens, um desses 70, ele vai procurar Jesus para averiguar isso de perto, o nome dele é Nicodemos, eu não sei se ele foi encarregado pelo órgão, ou se ele foi por conta própria, me parece que ele foi por conta própria, porque ele não quer que ninguém veja ele com Jesus, então ele se encontra com Jesus durante uma noite, é um encontro noturno, olha os dois lá, reunidos, está vendo? Jesus, o que foi? Hã? Não gostou da imagem, não? Não? Por quê? Por quê? não tem nada a ver com Jesus? Então peraí, deixa eu corrigir isso aqui para nossa colega, pronto. Melhorou? Agora posso continuar a história? Então tá bom, vocês estão vendo lá Nicodemos, reunido com Jesus, aquele encontro noturno, olha como é que Nicodemos chegou, gente, autoridade é lisa, né? Normalmente o cara tem um discurso manso, Nicodemos chegou assim para Jesus, ah, certamente você é mestre da parte de Deus, certamente, certamente, com essa barba maravilhosa, ninguém faria as coisas e os sinais que você faz se não fosse enviado da parte de Deus, quanto blá, 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 né? Quanta conversa fiada, Jesus não é de conversa fiada, Jesus, ele é objetivo, que é uma coisa linda, ele interrompe aquele diálogo sem sentido e ele já vai direto na testa de Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Olha que objetividade, direto. Nicodemos nunca tinha escutado falar aquilo, hoje você já escutou, né? Mas Nicodemos ficou assustado com o que Jesus falou, Nicodemos, mas como? Eu já sendo velho, eu tenho que nascer de novo, eu posso voltar na barriga da minha mãe por acaso e nascer de novo, né? Aí Jesus espirou para Nicodemos, Nicodemos, não é disso que eu estou falando, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito, aí sim começa a sua vida espiritual, é disso que eu estou falando, importa para você nascer do Espírito, o que Jesus está falando para a gente? Aqui ó, em síntese para a gente entender, quem nasce uma vez só vai morrer duas, quem nasce fisicamente vai morrer fisicamente e vai enfrentar a morte espiritual, a morte da alma, agora quem nasce duas vezes só vai morrer uma, quem nasce fisicamente e espiritualmente só vai enfrentar a morte física e depois da morte física vai ver o reino dos céus, entenderam qual o recado de Jesus para Nicodemus? Direto no ponto, é nessa conversa com Nicodemus que está registrado o versículo mais famoso da Bíblia, será que vocês sabem? Quem souber vão falar junto? João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna se Jesus perguntasse para você você já nasceu duas vezes você teria uma resposta para dar? pensa nisso para você me falar na terça-feira que vem na terça-feira que vem então nós vamos entrar com Jesus numa cidade uma cidade de dois mil anos atrás cheia de ruínas já pensou gente será que é possível você ir no templo que Jesus ia quem sabe entrar na casa onde ele morou será que isso é possível? na próxima aula nós vamos fazer isso tá bom? vamos ficar de pé para a gente orar vamos lá vamos lá vamos lá